É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço para as tatuagens Tu não sabe se o ponte é plebóis ou se o moleque é proceder O quarto roda e cortado, o cordão é cartier O culto que tá no ouvido quer fazer nossa aliguação É que o moleque tá quebrado É que o moleque tá quebrado É mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço várias tatuagens É mochavão, 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 é mochavão É mochavão, 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 mochavão É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço para as tatuagens Tu não sabe se o bote é plebóis ou se o moleque é proceder O quarto roda é cortado, o cordão é cartier O culto que tá no ouvido quer fazer nossa ligação É que o moleque tá quebrado É mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão É mochavão, 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 é mochavão